Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HAJTRD, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu venho fazendo a minha rotina de pele atualmente. Já faz um bom tempo que eu não trago esse tema de vídeo aqui em específico no canal, eu acho que já fazem alguns anos, inclusive quase dois anos, e muita coisa mudou de lá pra cá, muita coisa ficou mais elaborada, muita coisa ficou mais simples. E recentemente eu levei um vídeo mostrando essa minha rotina atual em um vídeo mais curto pra vocês lá no Instagram, que é a minha pele oficial HAJTRD, vamos dizer assim, de 2022. Essa é a minha rotina que eu faço em basicamente todos os meus makeup looks, né? As minhas maquiagens, tanto do Instagram, quanto daqui do YouTube, quanto de todo lugar. Então, se você já quiser conferir como eu faço a minha rotina de pele agora em 2022, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! Bom, gente, sem enrolação nenhuma, já pra começar, vou começar com a preparação da minha pele. Vocês sabem que eu gosto de usar bastante esse primer aqui, que já veio várias vezes pro canal. Inclusive, em quase todos os vídeos do Instagram, esse aqui é o primeiro passo. Esse é o Skin Prep, que é um primer hidratante com ácido hialurônico da Ruby Rose. Você não precisa usar exatamente esse primer pra atingir esse resultado, mas esse aqui é o que eu mais uso, por isso que eu tô mostrando pra vocês. Pra falar a verdade, eu não tenho uma quantidade, assim, exata de quanto eu coloco, mas eu coloco bastante. Até porque ele não é muito difícil da pele absorver, sabe? Rapidinho a pele já absorve e você já tá pronto pra ir. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, né? Conseguirem ver o que eu tô fazendo. Gente, esse aqui é o primeiro vídeo do canal que eu tô captando de um jeito diferente. Tô com um monitor aqui na minha frente com a placa de captura dessa vez. Eu não tô captando primeiro na câmera pra depois editar tudo. Então me contem o que vocês estão achando e desculpa se eu ficar meio esquisito nesse vídeo, mas é uma nova fase do canal, gente. Me contem aí o que vocês estão achando. Geralmente eu gosto de usar um serum logo em seguida. Hoje eu vou usar esse aqui que é antioxidante, é o Elixir Facial Better Fruit. Mas basicamente a minha preparação de pele envolve um primer hidratante e um serum que siga mais ou menos na mesma pegada. Pode ser um serum hidratante, um serum antioxidante. Venho espalhando pelo rosto e vou esperar todo esse produto aqui ser absorvido completamente pela minha pele. Bom, gente, o assunto agora é base, né, manos e manas? Vou começar a construir a minha pele. E hoje a base que eu vou usar é a BT Skin, que vocês já sabem que é a minha base favorita, já que eu tô mostrando aqui, né, a minha pele oficial. Vamos usar os produtos que eu uso na maioria das vezes. Vou aplicar a base com uma esponjinha, tá, gente? Que é o meu método basicamente mais recorrente. Não vou dizer que é o meu favorito, porque eu também gosto de aplicar base com pincel. Mas é o método que eu mais uso, tá, gente? Venho dando várias batidinhas. E eu brinco muito que eu gosto de usar muita base e tal, porque realmente eu uso muita base pra atingir aquele look de altíssima cobertura. Que é o look que eu uso basicamente todas as minhas makes, né? Eu não sou muito de maquiagem com pouca cobertura, tá, gente? Vocês sabem. Com essa base aqui eu faço uma camada, tipo, uniforme. E aí depois eu volto aplicando só onde eu acho que não cobriu o suficiente. E outra coisa, gente, recentemente eu passei a maquiar a base por cima das sobrancelhas também. Antigamente eu não fazia nada nas minhas sobrancelhas, então eu sempre evitava fazer o contorno em volta das sobrancelhas, né? Hoje em dia eu maquio as sobrancelhas também, então eu não me importo em aplicar base nelas. Inclusive eu sempre me atento em aplicar, porque foram tantos anos fazendo o contorno em volta, né, gente? Que a gente acaba ficando no piloto automático. Bom, gente, base já uniforme. Eu acabei aplicando mais base do que eu deveria usando essa BT Skin aqui. Eu acabei usando a quantidade que eu aplicaria normalmente em outras bases que eu iria construir cobertura. Então eu não vou nem vir, assim, em alguns lugares específicos, porque eu já acho que a minha pele tá muito corrigida, né? No nível que eu normalmente faço nas minhas maquiagens, que é tipo 100% de cobertura. Agora eu vou passar pros meus corretivos. Isso pode parecer um exagero, até porque é meio que um exagero. Mas eu gosto muito de fazer isso em todas as minhas peles. Eu sempre venho com um corretivo bem mais claro do que o meu tom de pele pra usar nas áreas de iluminação. Venho com um corretivo escuro pra o meu tom de pele, mas levemente escuro apenas pra fazer a parte majoritária do contorno do meu rosto. E eu venho com um corretivo bem mais escuro do que o meu tom de pele pra contornar apenas a área externa dos olhos e também a área externa do rosto. Mas só um pouquinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Começo sempre das cores mais claras pras mais escuras. Então o primeiro corretivo vai ser esse aqui. Normalmente eu aplico o corretivo na área das minhas olheiras, né? Que é essa parte aqui no meu caso. Venho trazendo pra toda essa parte interna aqui do nariz, parando nessa ponte, fazendo uma linha reta. E preenchendo tudo pra baixo. Isso porque quando eu olhar pra frente vai parecer que tem um ponto de iluminação no centro do meu rosto. Então já venho fazendo aqui a mesma coisa do outro lado. Venho fazendo uma linha externa aqui, gente. Só pra criar aquele efeito de alongamento. E, gente, eu gosto muito de iluminar o centro da minha testa. Não sei, eu acho que valoriza muito as minhas peles. Aplico bastante no queixo. Eu tenho o queixo bem definido e eu gosto de evidenciar isso nas minhas maquiagens. E, gente, eu sempre aplico aqui na área acima da boca. Não sei por que eu faço isso, mas eu sempre fiz. Antigamente eu sei por que eu fazia isso. É porque eu tinha a sombra do bigode. Mas acabei fazendo laser, né? Enfim. Ultimamente aqui na área da mandíbula... Mandíbula ou maxilagem? Sempre confundo isso. Já me explicaram uma vez que um é o de cima e o outro é o de baixo. É uma coisa assim. Mas enfim, nessa região aqui eu gosto de fazer uma linha vindo daqui pra cá. Antigamente eu fazia um preenchimento gigante. Hoje em dia, não. Só algo assim já é o suficiente. E agora com os meus dois corretivos mais escuros eu vou pegar o mais claro. Que no caso seria o intermediário entre esses três. Venho fazendo a parte majoritária do meu contorno, né? Eu venho contornando a minha testa. Antes eu sempre contornava a minha testa de um jeito mais arredondado. Hoje em dia eu sigo mais o formato da minha própria cabeça mesmo. Às vezes eu faço assim, às vezes eu faço arredondado. Depende muito do meu mood, gente. Hoje eu vou fazer mais quadrado. Quando eu faço mais quadrado, eu venho seguindo mesmo as linhas naturais do meu rosto, tá? Que não tem nenhum segredo em particular pra o contorno nessa região. Mas o pulo do gato pra aquela linhazinha que eu fiz aqui no canto vem agora. Eu faço o meu contorno exatamente embaixo e acima também. Como se fosse uma tripla linha, entendeu? E por fim, onde eu deixei aquela pontezinha aqui no nariz, eu venho marcando com esse corretivo intermediário também, gente. Lembrando que eu sempre faço o meu contorno como uma linha paralela mesmo. Eu não aplico nenhuma linha no meio. Vou botar na minha esponjinha e com a pontinha da esponjinha eu vou começar a esfumar tudo que é claro primeiro. E com a bundinha da esponjinha eu vou esfumar tudo que é escuro depois. Esfumei todas as partes principais do corretivo claro e com a bundinha da esponjinha eu já vou começar a esfumar o corretivo escuro. Mas prestem atenção que eu deixei o meu nariz e também essa área aqui, olha, com o corretivo claro ainda, sem esfumar ainda, tá? Isso porque eu vou esfumar elas no pincel, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, então se liguem aí. Bom, gente, essas áreas principais já foram esfumadas na esponjinha. Agora eu vou vir num pincel, eu vou usar esse pincel fofinho aqui, que na verdade é um pincel de sombra. Mas você pode usar pincel de pele, pincel de basicamente o que você quiser, gente. Só um pincel fofinho pequenininho já vai ser o suficiente. E eu venho esfumando primeiramente aqui, olha, essas laterais do meu nariz. E eu puxo pra dentro da sobrancelha. Eu gosto de deixar essa parte aqui interna do olho bem clara, pra chamar atenção até se eu for usar sombra no dia. Nesse vídeo aqui eu não vou, né? Mas eu sempre venho esfumando e puxando pra dentro da sobrancelha. Pra vocês prestarem atenção, o posicionamento que eu fiz do corretivo mais claro lá atrás já ajuda meio que dar um corte no contorno do nariz. Mas se você quiser, pode voltar na pontinha da esponja e reforçar sem problema nenhum, gente. Essa parte dos corretivos pode parecer complicada, mas eu juro pra vocês que esse é o grande segredo das minhas peles. Vou vir no mesmo pincelzinho já esfumando pra baixo essa parte externa. Vou esfumando essa linha de corretivo mais escura aqui do centro apenas, tá? Não importa se der uma borrada nas outras duas linhas de cima e de baixo com o corretivo mais claro, que depois a gente vem consertando isso, porém na esponja. Olha, dá uma enfraquecida nela, faz uns movimentosinhos circulares. E agora sim, finalmente você vem na sua esponjinha e esfumando essas linhas mais claras. Percebam que deu uma aparência ainda mais definida pra o meu rosto. Essa foi a parte mais difícil da pele. Juro pra vocês que a partir daqui não tem mais literalmente segredo nenhum. Eu poderia partir pra outros produtos em creme, né? Tem gente que gosta de aplicar blush, iluminador em creme e tal. Eu não me dou com nenhuma dessas técnicas. Então eu já vou selar imediatamente tudo isso aqui que a gente construiu com base e corretivos. Um pó que eu uso com muita frequência nas minhas maquiagens é esse aqui, da Adversa. Pó baratinho, extremamente fácil de encontrar. Literalmente, em qualquer lugar você encontra. Sempre volto na esponjinha só tirando qualquer vinco que ficou no corretivo e na base e tal. E aplico diretamente usando a esponjinha. É o método que eu prefiro, tá? Sempre faço assim. Com essa pontinha da esponja, olha, venho puxando. Hoje eu não vou fazer sombra, eu vou selar a pálpebra também. Percebam que todas as áreas que eu apliquei o corretivo mais claro e também que se movimentam no meu rosto, especialmente aqui em volta da minha boca que eu já até falei porque eu tô falando, eu venho depositando o pó na esponjinha, tá gente? Eu venho usando bastante pó mesmo. Se você estiver usando um pó de qualidade, não precisa ter medo. E depois que o pó tá depositado em todas essas áreas do rosto, eu venho com a ajuda de um pincel só espalhando tudo pra garantir que pegou em toda a pele e também tirando os excessos. Porque aplicando na esponjinha você usa bastante pó. Mas é essa quantidade de pó que vai ajudar a deixar esse acabamento na pele. Vou passar pra contorno em pó. Hoje eu vou usar o BT Contour na cor Top Chic. Vocês podem ver que ele é um dos meus favoritos, que eu já tô até chegando no pen dele. E o meu segredo do contorno em pó, basicamente, é o posicionamento, né gente? Eu venho fazendo o contorno da testa da forma que me agrada. E chegando aqui nas maçãs do rosto, eu vou aplicar ele bem onde é o fundinho do meu osso, tá gente? Com o cabo do pincel mesmo, você encosta assim na maquiagem e aplica bem ali. Não tem erro, literalmente, não tem como errar se você seguir essa regra. Vou até aproximar vocês aqui de mim. E algo que muitas pessoas evitam na hora de fazer o contorno, descer muito o contorno aqui. Gente, eu não tenho o mínimo problema, porque o meu rosto naturalmente faz essa volta assim. Quando eu cerro os meus lábios, ativei essa sombra naturalmente no meu rosto. E eu gosto de evidenciar esse formato natural. Então eu venho puxando pra cá. Eu acho que fica muito bonito. Eu acho que combina muito comigo também. Aqui no queixo eu vou dar uma sombreadinha só embaixo mesmo. Que assim como eu falei pra vocês, eu gosto de evidenciar meu queixo. E pra mandíbula, eu vou seguir o mesmo esquema daqueles corretivos, gente. Esfumando a parte de baixo, até pro pescoço também, né? Descendo assim pra baixo. Com um pincel pequenininho, eu venho aplicando onde eu tinha aplicado aquele outro corretivo mais escuro. Pra dar destaque pra esse clarinho aqui embaixo. Mesma coisa com o nariz, só seguir o posicionamento dos corretivos em creme. Eu faço as duas linhas paralelas, entrando aqui nas sobrancelhas. Mais um outro truque que também eu sempre faço no contorno, independentemente se eu vou usar sombra ou não. Contornar os olhos, gente. Eu venho seguindo naturalmente o formato da minha própria pálpebra. Só pra criar um sombreadinho discreto. Não precisa se preocupar muito, porque isso aqui não é uma sombra, né? Só um contorno. Mas algo que eu não faço seguindo o natural é esfumar esse mesmo contorno pra cá, pra fora, gente. Subindo bastante, dando um lifting pro olhar. Batindo pra blush, eu tô aqui com a paleta For Blush da My Life Cosmetics. Essa aqui é a cor número 2. E, gente, ela tem várias cores aqui dentro. Mais uma cor de blush que eu uso direto é mais ou menos essa aqui, gente. Um rosinha meio queimado. Geralmente, mate. Eu uso blushes mate com muito mais frequência do que eu uso blushes com brilho, shimmer e tal. E venho aplicando no pincel de blush comum mesmo. Sempre aplico aqui nas maçãs do rosto, acima do contorno. Nunca no meio e nunca abaixo, né? Muito menos abaixo, gente. Pelo amor de Deus. Com movimentos circulares bem exagerados. Eu não tenho nenhum problema se o blush linkar nos meus olhos. Acho belíssimo quando isso acontece. Eu exagero super com blush aqui nas têmporas. E eu venho meio que descendo ele um pouquinho assim. Dessa forma, fica tipo um formato triangular. Essa é uma das minhas marcas, vamos dizer assim, nas minhas maquiagens. Que praticamente em todo look... Acho que todo look meu tem isso. Dessa forma, eu sinto que meio que levanta o rosto. E fica tão lindo, gente, na minha opinião. Amo muito. Nem toda maquiagem pede. Mas como que eu vou fazer hoje, né? Cabe? Vou aplicar um pouco de bronzer, gente. Estou usando aqui o Tropicoco Bronzer da RK By Kiss. Aplico usando o mesmo pincel de blush, sem problema algum. Entre o contorno e entre o blush, tá, gente? Não é acima, não é abaixo. E eu venho aplicando só nessas áreas aqui da maçã do rosto. E também nas têmporas, sem fazer esse truque do triângulo, tá? O máximo também que eu faço é só pegar um restinho do pincel e aplicar só na pontinha do nariz. Dessa maneira. Bom, gente, a próxima etapa da minha pele é aplicar a bruma pra tirar toda essa textura de pó. A gente fez várias camadas de produtos em creme e agora de vários produtos em pó. Então eu quero tirar essa textura de pó e voltar pra uma textura de pele. Vou usar aqui um produto que não é tão recorrente assim no canal, porque eu descobri recentemente. Que é a Bruma Iluminadora Facial e Corporal de Jupe XT By Face Beautiful. Mas a que eu sempre usava era da Face Beautiful, de qualquer maneira. Então descobri recentemente que essa aqui tem tanta qualidade quanto a outra que eu já era acostumado. Tem um pouquinho de brilho nela, geralmente eu uso uma mate. Mas essa quantidade de brilho é bem discreta e bem bonita, na minha opinião. Bom, gente, voltamos já com a Bruma completamente absorvida, né? Eu não falei, nem fiz absolutamente nada. Só esperei absorver 100% pra não vincar de novo a maquiagem. E agora a pele voltou a ter um aspecto mais normal, né, gente? Que a pele tava só o pó. Tanto pó que a gente passou aqui em cima, então estamos mais ok. Além do que, o próximo passo já é iluminador, né, gente? A gente ter aplicado a Bruma antes vai ajudar a potencializar o efeito do iluminador. E o meu truque, né, de novo, já que eu estou dando um truquezinho em cada etapa, é que geralmente eu uso dois iluminadores. Um mais fraquinho e um ultra potente. Começo sempre com o mais fraquinho. Hoje eu vou usar esse aqui, que é o Highlighter da Miss Rose. É apenas esse o nome. Eu gosto de aplicar com esse estilo de pincel aqui, que eu uso pra esfumar e pra iluminar. Esse que eu tô usando é o A28 da Macrilão. Mas qualquer pincel, assim, bem grandão, bem fofão que você tiver, vai servir. Eu venho aqui, olha, pegando esse iluminadorzinho mais discreto e iluminando absolutamente todas as áreas que eu julgo necessárias, né? Vendo queixo, ápia do cupido, nariz. Eu ilumino fazendo uma ponte, assim, bem reta mesmo, porque é como eu gosto. Gosto de iluminar a testa, de novo. Não é do gosto de todo mundo, mas eu sempre faço nas minhas maquiagens. Eu acho que cria uma dimensão, cria um brilho, dá uma impressão... Ai, não sei, ficou muito lindo. Ilumino abaixo das sobrancelhas com esse pincel aqui mesmo, viu, gente? E claro, aqui o topo das maçãs do rosto, né, gente? E eu gosto de aplicar esse iluminador aqui, porque ele deixa um brilho bem molhado, bem bonito. E bom, gente, o outro iluminador que eu falei pra vocês que a gente usaria depois, no caso, vai ser o HD Glow de Ricoste. É um iluminador extremamente exagerado, gente. Eu não sei nem se vocês conseguem, tipo, ver, mas ele meio que tem umas micropartículas de glitter. Nossa, gente, ele é muito potente. E com ele, eu venho apenas em áreas estratégicas. No topo das maçãs do rosto, gente, eu até apliquei demais, acho que pros dois lados, tá? Que sobra. Tiro todo o excesso de produto do pincel e venho assumando só aqui, gente. Ilumino com esse iluminador mais exagerado também o mesmo triângulo que eu fiz com o blush, tá? Já conecto com esse iluminado que a gente acabou de fazer também. E com um pincel bem pequenininho, eu venho iluminando duas áreas estratégicas. Sendo elas o cantinho interno dos olhos, mas não dentro dos olhos, igual eu acabei de fazer. E só a pontinha do nariz. Bom, gente, essa é basicamente a minha rotina de pele completa. Tudo que eu faço na minha rotina de pele, eu destrinchei aqui pra vocês nesse vídeo. Eu tô muito satisfeito com essa rotina atualmente. Ela é a que eu faço em todas as minhas maquiagens. Eu já falei e repeti isso várias vezes nesse vídeo, mas é porque literalmente é o que eu faço em todas as maquiagens. Então eu vou finalizar essa maquiagem aqui. Ajeitar minha sobrancelha, colar uns cílios, passar um glóizinho, assim, uma coisa. Pra poder me despedir de vocês. Bom, gente, então é isso. Esse aqui é o resultado final dessa minha pele oficial, né? Atualmente é assim que eu tô fazendo agora em 2022. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter me acompanhado fazendo essa pele. Se você gostou, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, unhas, beleza. Se inscreve que também estão vindo vários conteúdos novos aí de temas diferentes, mas eu ainda não vou contar pra vocês. Ativa o sininho aí que quando sair você não vai perder. Conteúdos incríveis não somente aqui no canal, como também nas minhas redes sociais. Eu sou o arroba gaiadojtrd no Instagram, Twitter. Faz redes sociais mesmo, gente? E TikTok também. Me siga nas minhas redes sociais pra você ter um 360 do meu conteúdo e não perder nada. E por lá rolam vários conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui no canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no pinzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend